Notícia bombástica! Hoje completa um ano que a Tectoy tá on! E aí, o que mudou, colecionador? Bora lá, vamos fazer uma retrospectiva, né? Completando hoje aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Opa, olha que delícia aqui, ó! Há um ano atrás, exatamente no dia 15 de setembro de 2020 Eu gravei esse vídeo, Tectoy anuncia o seu novo controle 8-bit do oficial, né? E olha que legal, eu já deixei o vídeo aqui, e o que foi dito, né? Aí você vê a minha empolgação aqui, feliz aqui, falando sobre o novo controle Mega Drive, o passado é agora! Bom, galerinha, estamos eu aqui de novo, só que desta vez, eu venho falar pra vocês de uma notícia bombástica! O pessoal aqui do canal já sabe, né? Que eu tô sempre batendo na mesma tecla Alô, Tectoy! E, mano, os caras escutaram a gente, mano Parece que alguém falou, mano, faz assim, mano Tá todo mundo pedindo, cara É o Brasil que eu quero, todo mundo tá pedindo isso aí, mano Se entrega, se joga Tectoy, agora vai, porque agora eu vou sem roupa, mano Muita emoção, muita pancada E aí, mais à frente, né? A gente fala aqui sobre o novo controle Vamos lá! Tectoy acabou de anunciar Você está preparado? Olha só, mano, Tectoy Brasil é plural O que seria Brasil é plural? Será que é parceria? A Tectoy vai lá e vai lançar o controle da 8-bit do versão Tectoy, mano Emoções fortes podemos sentir aqui agora, filho Alô, Tectoy! Mano Mas aí você me pergunta O colecionador, o que mudou desse um ano pra cá? Bom, pra você que não sabe Exatamente nesse dia, quando eu fiz a gravação desse vídeo Eu fui convidado pra conhecer a sede da Tectoy Isso mesmo Então, bora agora, vamos dar uma conferida lá Eu cheguei lá na Tectoy E eu gravei esse videozinho aqui Eu fui até presenteado com essa camiseta aqui Oficial E eu tenho ela até hoje Dá um liga Alô, Tectoy! Alô, Tectoy! Eu gritei, alô, Tectoy E eles me ouviram Hoje eu estou aqui na sede da Tectoy Com exclusividade Emoções fortes podemos sentir Assim que eu chegar em casa Vocês vão ver um furo exclusivo aí Dos novos itens da Tectoy É lindo isso, véi! Você é maluco, pai! E aí, eu fiz mais um videozinho de emocionado aqui, ó Dá um liga Tectoy! Emoções fortes podemos sentir aqui agora Eu estou exatamente dentro do prédio da Tectoy, ó E eu posso sentir isso É lindo isso! E desse um ano, né? Colecionador, quando você foi lá O que você descobriu? O que falaram pra você? Qual foi a sua emoção? Bom, eu estava muito feliz que eu fui lá Eu conheci os deuses da Tectoy lá O CEO, o presidente, dono, esqueminha sujo Todo mundo, pai E, mano, você é maluco, pai! Foi um dos dias mais felizes da minha vida Cheguei lá, fui muito bem tratado Muito bem recebido Inclusive, eu fui trocando ideia com o carinha do Uber Mano, foi mó zoeira lá Eu fui de Uber pra lá E fui muito bem recebido, né? Sobre o que foi dito, né? Naquela época Falaram pra mim Há um ano atrás Falaram pra mim Olha, a Tectoy vai abrir várias lojas físicas, né? O que era um negócio, assim, meio que inacreditável, né? A comunidade não acreditaria que a Tectoy Iria abrir lojas físicas, né? Até então A Tectoy, ela já está com 15 lojas físicas abertas E até o final desse ano Ela vai inaugurar mais 11 lojas Isso mesmo, né? E essas lojas Quem disse que elas iriam inaugurar Foi o senhor Valdeni Rodrigues Ele, o então atual CEO da Tectoy Ele que fez no seu pronunciamento, né? Até que eu citei aqui Eu vou até deixar um card aqui Que era a respeito do seu Do novo videogame da Tectoy e tal E se passou um ano, pai Olha que legal E desse um ano Inauguraram várias lojas físicas, né? E isso é muito importante, né? Isso, por que que é importante? Por causa que Em tempo de pandemia A Tectoy, ela conseguiu abrir lojas físicas E gerar emprego Pra várias famílias, né? Então, fica aí um ponto positivíssimo pra Tectoy, né? E é claro, né? Tem os produtos da nova fase, né? E quais são eles, né? É, eu vou deixar aqui na tela Aqui alguns produtos, né? Sendo eles o controle M30, né? Que foi o especial No meu vídeo Eu falei pra vocês Que eu iria mostrar um furo de reportagem Na sequência Foi o controle 02 da Tectoy, né? E na sequência A Tectoy, ela começou Ah, mano Com o especial carregado, né? O que meio que Quase que passou batido Pela comunidade Foi o celular da Tectoy, né? Que tipo Ela postou ali O M30 Com o celularzinho Assim Mas ninguém reparou Que era o celular Mas depois tipo Explodiu nas redes sociais Que a Tectoy Iria lançar um celular E aí a gente teve aí É... É... E cara Foi uma emoção Muito grande A Tectoy Ela voltou novamente Para o mercado brasileiro Com força, né? Está on Ela veio fazendo aí Algumas lives, né? Inclusive a Super Live Que foi deletada Do canal oficial da Tectoy Por causa de direitos autorais Mas eu tenho ela salva No meu Facebook Pai Você é maluco, né? Então Fica aí Mais um feito histórico Que a Tectoy fez É, pai A Tectoy Ela vem fazendo história, né? Recentemente Ela fez a live Da Joelma Olha que legal Mais uma live Só que dessa vez Ela fez em parceria lá Com a Ruivinha de Marte Ficou muito legal, né? E o que mudou, né? Há um ano atrás Eu anunciei o controle 8-bit do da Tectoy Deixa eu até diminuir Aqui a telinha Para vocês verem aqui E é claro também, né? A gente tem que mostrar Que eu também fiz um review O meu primeiro vídeo De anúncio Deu 5.100 visualizações E deu E depois eu lancei o review Deu 4.400 visualizações Eu achei que foi bastante Por um controle E cara É pancada, mano Você é doido, mano Mas a Tectoy Ela está vendendo agora O controle 8-bit do Com o adaptador M-Clip O M30-Clip, né? Que é uma versão aí Para você já plugar No seu celular Pode ser tanto O seu celular Tectoy On Ou então Qualquer outro celular Mas aí já ficou Uma proposta bem legal Então Segue aí, né? Entre outros acessórios O último lançamento Recente da Tectoy Foi a mochila da Tectoy Olha que legal Essa daí, mano Eu passei lá na loja da Tectoy A mochila Você é maluco, mano Ela tem um milhão de bolso Você é doido Mas Eu queria saber de vocês O que vocês acharam? Compensou? Valeu a pena Ter acompanhado a Tectoy Essa evolução Durante um ano Né? Porque tem muita gente Que está presa ao retrô Né? E a Tectoy Ela está se inovando Tentando Voltar Para o mercado brasileiro E é claro Não dá mais para vender Brinquedos Até o novo Mega Drive Da Tectoy Eles pararam de produzir E estão vendendo O Master System Que é o Master System Evolútil Esse aí eu ainda não tenho Mas Futuramente A gente vai comprar um Para coleção E é isso, cara Agora deixa a sua opinião Sobre as lojas físicas Gerando emprego Na pandemia Os novos produtos Ah, e é claro Os preços, pai Os preços sim Estão altos Ajuda nós aí Tectoy Você é maluco, pai Os preços estão altos Mas tem as promoções O legal são as promoções Você pode pegar uma promoção Dia das Crianças Dia dos Pais Dia das Crianças Pode pegar aí Natal Mano, enfim Aniversário da Tectoy Que é essa semana aqui Borracha Você é maluco, né? Comenta aí O que você acha Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uhul Alô Tectoy Parabéns Tectoy Pelos seus novos produtos Pelas suas novas lojas E pela sua nova fase E se você Quer ajudar o canal Considere se tornar Um membro do canal Ou então Ajude agora mesmo Com o Pix O colecionador Nova chave Link na descrição Muito obrigado E que Deus dê saúde A todos Tchau 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 Tchau